E pensamos a mim, e pensamos a mim, e pensamos a mim, e pensamos a mim. E pensamos a mim, e pensamos a mim, e pensamos a mim, e pensamos a mim. E pensamos a mim, e pensamos a mim, e pensamos a mim. E pensamos a mim, e pensamos a mim, e pensamos a mim, e pensamos a mim. E pensamos a mim, e pensamos a mim, e pensamos a mim, e pensamos a mim. E pensamos a mim, e pensamos a mim, e pensamos a mim. E pensamos a mim, e pensamos a mim. E aí